Olá Brasil! Vou gravar um vídeo que vocês amam e eu também amo fazer, que é o quê? Se arrume comigo ou me assista enquanto eu me arrumo Quem chegou agora no canal, gente, eu não acredito nesse negócio de se arrume comigo, porque quem tá me arrumando sou eu, você tá só assistindo Então não é se arrume comigo que a gente tá junta, né? Mas o se arrume comigo de hoje ou me assista enquanto eu tô me arrumando é o estouro do bilhete da minha blogueirice, porque eu tô me arrumando pra ir pro aeroporto que eu vou para São Paulo a convite da Treceme Sim, Brasil! Pra participar amanhã de um workshop deles, de uma ação que eles estão fazendo esses dias da semana. E eu vou fazer um workshop junto com Nina Secrets Sim, eu nem acredito também, gente. Nossa, sério, mano Quando esse vídeo for aí pro YouTube, quando você estiver assistindo provavelmente eu já conheci a Nina, né? Quem acompanhou a campanha da Treceme que eu fiz, do shampoo e do condicionador, que teve aquele slogan, isso muda tudo a Nina, o meu vídeo foi um dos vídeos que a Nina reagiu e no vídeo ela fala Ai, quer ser minha amiga? E sim, Nina, eu quero. Ai, gente literalmente isso muda tudo, ou melhor, isso mudou tudo pra mim porque é minha primeira viagem oficialmente, assim como blogueira, influenciadora e cara, com uma marca que eu super acredito e que eu gosto, uso e gente, enfim vou começar o vídeo porque Daqui a pouco eu tenho que ir pro aeroporto Tô muito blogueira, dá licença Bom, vou começar primeiramente botando meus arcos de coelho meus arcos, não meu arco de coelho feupudo que eu ganhei lá da Eusíssima e vou começar passando protetor solar, né Brasil? Protetor solar não é um tutorial, vocês já sabem não vou ficar falando pausadamente senão vou me atrasar pro aeroporto, desculpa Não tô ainda habituada, assim pra mim, é não é muito natural Já tá tudo guardado e necessário isso aqui é necessário que eu vou levar uma delas, né Então, assim vou procurar aqui e já pego Ai, gente, eu tô tão nervosa porque eu nunca eu não sei se eu já contei aqui no Instagram aqui no Instagram aqui no YouTube mas no Instagram eu já comentei eu tenho pânico de avião é até uma história engraçada o porquê que eu desenvolvi pânico de avião na verdade foi depois da depressão que eu tive mas eu tô até pensando em fazer um vídeo de 7 a 1 contando essa história do avião porque é digna de 7 a 1 Então, quer dizer eu tô muito nervosa pra pegar o avião mas tô tentando pensar Meu Deus, são só 45 minutos de voo o céu tá limpo não tá chovendo a chance de turbulência né não existe ou existe mas é pouca é melhor pensar assim Enfim, passei protetor agora eu vou esperar absorver um pouco depois eu vou passar hidratante na área dos olhos depois hidratante na cara inteira e aí vocês vão vendo área dos olhos hidrobuste da Neutrodina hidratante Neutrodina todos os tipos de pele para o rosto todinho esperei absorver um pouquinho e agora eu vou usar o primer e eu estou usando ultimamente esse primer aqui da NYX não sei falar esse nome hein Angel Veil ele tem me conquistado a cada dia assim, realmente tô gostando bastante dele porém, acho ele caro acho ele bem caro ele custa 72 reais eu acho comprei na NYX do Rio Sul do Shopping Rio Sul aqui do Rio de Janeiro ó, tô passando de um lado do rosto só pra ver se vocês conseguem enxergar alguma diferença ó eu acho que ele dá uma matificada na pele e eu gosto de passar a maquiagem com ele assim, porque parece que a pele fica mais lisinha e a maquiagem dura mais também reparei isso é barulho de avião passando é barulho da polícia na rua dos carros tem que aceitar ó, olha como a pele fica depois que passa esse primer eu gosto muito do efeito agora eu vou passar o Prep Prime da MAC taca ali primer, né Brasil? esse aqui eu amo o cheiro eu acho que tem um cheiro de riqueza que nossa senhora 200 reais na cara eu sinto assim assim que eu passo já deu uma secada vou vir com esse corretivo da quem disse Berenice Pastoso verde para passar nessas marcas vermelhas marcas não, né nessas espinhas é, pra dar uma neutralizada corretivo verde serve para neutralizar manchas vermelhas rosáceas espinhas vou fazer uma pele bem preparadona por quê? primeiro porque eu sempre choro no avião de medo então não pode ser uma maquiagem que vá sair com choro segundo porque eu não sei até que horas eu vou precisar ficar com essa maquiagem no meu rostinho pretendo ficar o dia inteiro então vai ser uma preparação de pele mais power pra durar mesmo vou passar essa base iluminadora da Luizance a cor dela é a B de bola pra dar um glow, né Brasil? porque eu não sou obrigada eu gosto desse glow dourado que legal passei em cima de onde passei o corretivo verde burra mas aqui não tava tão vermelho então ok é só uma iluminada de leve mesmo na testa não vou passar porque já tá com o corretivo vai ficar esquisito essa base iluminadora ela deixa assim, ó tá vendo? com efeitos de glow agora vou vir com o corretivo primeiramente estarei utilizando esse corretivo o corretivo dessa palhetinha da Ruby Rose vou usar esse e esse aqui tem resenha aqui no canal dele saiu essa semana aliás, não sei se essa semana porque eu não sei quando que esse vídeo vai pro ar vou misturar essa cor aqui com essa aqui só pra gente fazer uma como eu falei, né gente é uma pele bem pá cobri as espinhas onde eu passei corretivo verde senão vai sair igual o Hulk, né meus amores espalhar com o meu dedo passei na pálpebra dei uma batida aqui pra ele dar uma assentada, né e agora vou vir com outro corretivo vou usar o Prolong Wear da MAC a cor NC42 que esse corretivo dura muito na pele e não sai não é a prova quer dizer é a prova d'água na verdade eu não sei se ele é mas eu já chorei com ele e ele se manteve e é isso que importa deixar ele um pouquinho de castigo aqui antes de vir com a esponja pra esfumar esponjinha úmida agora vou usar essa base aqui da MAC a Studio Fix cor NC40 não vou usar muito porque não quero mesmo é só pra dar uma uniformizada no rosto porque não dá pra passar só o corretivo em termos de duração essa base realmente ela é muito boa cobertura também eu adoro prontinho gente o medo de esquecer alguma coisa né tudo que eu tô usando eu tô usando e guardando usando e guardando de volta se não Jesus agora vamos iluminar com o corretivo da Tracta na cor média esse é o mate eu amo esse corretivo ele rende muito e cobre a vida guardar já e eu sempre esfumo primeiro com o dedo com batidinhas isso agora vou vir com o pó 03 da Vult para selar as áreas que eu iluminei com esse corretivo da Natura a cor dele é médio 05 eu vou fazer um contorno líquido ó nada muito exagerado é só mesmo para fixar que eu tô usando o líquido vou selar o contorno líquido com essa palheta aqui da NYX vou usar essa cor e essa cor contorno do nariz eu vou fazer somente em pó para também não ficar muito marcado agora vou passar o pó 04 da Vult que é do meu tom em todo o meu rosto até ajuda a dar uma esfumada aqui nesse contorno aqui para também não ter muita diferença e vou selar a minha pálpebra como eu tenho extensão de cílios eu gosto de vir com o dedo e selar dessa forma agora blush vou usar o Eternal Sun da MAC que é meu preferido iluminador vou usar essa palheta da Miss Rosé eu amo eu gosto de misturar esse, esse e esse que tá quebrado inclusive dá uma lambidinha aqui ó vou dar uma corrigida muito de leve na sobrancelha porque eu fiz ontem faço na SD Tijuca Uruguai seguidora de Analo Makeup tem desconto então não precisa corrigir muito mas eu vou dar só uma ajeitadinha nela com sombra mesmo esse aqui era um quarteto da Ruby Rose mas ele partiu dessa pra uma melhor e agora é só um trio feito isso a make tá praticamente finalizada eu vou passar essa bruma finalizadora da NYX ela tem efeito vinil não tem efeito mate pra dar uma sentada que uma coisa vai ficar mais natural né esse reboco todo que eu passei e também ajuda a fixar a maquiagem é só deixar secar naturalmente e é isso enquanto isso vou pegar lencinho umedecido vou tirar o resto de base e pó da minha boca agora um truque tá com pressa não quer passar sombra mas também não quer ir sem nada nos olhos pega o pincel de iluminador sujo mesmo sem botar produto e passa na pálpebra que já vai dar uma boa iluminada e vem com um pincel de contorno do nariz ou do seu contorno normal sei lá e vem aqui pra fazer o côncavo assim mesmo bem a lá lá né vocês sabem o que ó e já dá uma corzinha na pálpebra já parece que você tá maquiada direitinho e é isso gente acabei a make é essa vou correr botar tudo na malha e voltar pra me despedir de vocês beleza? beleza aqui Brasil esse vai ser o look aero cintinho blusa normal aqui mais socialzinha pênis jocinha partiu é nóis tô atrasada uh acabei Brasil tô pronta esse foi o vídeo tá? se você gostou desse vídeo não esquece de dar like não esquece de se inscrever no canal me seguir lá no instagram que é arroba analu com dois ns ponto make up pra você ficar por dentro de tudo que eu falo sempre que eu postar vídeo falar do meu site a um dica de make onde é que eu vou tá tá bom? um beijo muito obrigada por assistir fique com Deus até o próximo vídeo tchau 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 tchau